Então, se você fosse o cara que não pegava ninguém, você não ia gravar vídeo pegando mulher? Não, sim, mas não é que eu sabia pegar. Eu não sabia pegar mulher. Eu sabia falar merda só. Era um cara que tinha atitude, lá falava as merda. Não é que eu sou o cara que sabia pegar as mulheres. E quando que você percebeu que o fato de você estar gravando o vídeo te ajudava a pegar as mulheres? Mano, quando eu vi que eu beijava a mulher muito bonita, tá ligado? E tipo, era zoado pra caralho. Aí eu falei, porra, acho que essa câmera tem um poder, tá ligado? Só que, tipo assim, é porque quando eu ligo as câmeras, pica uma parada que tu tá ali meio que num personagem, entendeu? Entendi. Então é uma parada que te dá mais autoconfiança. Então acho que é mais sobre você acreditar no que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, autoestima, autoconfiança, tá ligado? Não precisa saber pegar mulher pra pegar mulher. Não precisa ter uma ideia, um papo. Não, qualquer um consegue. É um bagulho fácil, tá ligado? Ainda mais se tu for um cara estudado, tá ligado? E você consegue. Eu não era estudado em porra nenhuma. Consegui. Entendi. Tá ligado? Porque o cara não vai conseguir. E tem uns caras que vão lá gravar o bagulho do balão? Tem uns caras que é a pampa, né? Tem uns caras bonitos. Tu vê que tem uns caras bonitos nessas paradas? E não tem a malemolência. Não sabe trocar um papo. É todo lerdão. É por causa dessa parada, autoconfiança. Tá ligado? Tu não precisa saber, de fato. Fazer. Só fingir que sabe, entendeu? Entendi, cara. Entendeu? Então foi isso, mano. Eu só fui fazendo. Não era um bagulho. Ah! Eu nem sabia se ia beijar ou não. Tá ligado? Era uma incógnita pra mim. Só que o público já tava esperando. Caralho, hoje o mosquitão vai passar o rodo. Não sei lá o que. Qual foi o rolê que você mais pegou, mulher? Ah, teve um rolê que eu peguei 70 mina. 70? Tá igual a Bela e Belinha já. É. Já pode fazer um feat. Não, o bagulho era zoado. Mas eu saí dessas brisas aí, mano. É que era muito novo, mano. Era tudo no começo, velho. Era novidade ali. Aí eu vivia a vida mesmo, velho. Transava no pelo mesmo. Tá ligado? No Rio de Janeiro é mais fácil que pegar aqui em São Paulo? Como é que é? Lá é mais bagulho de... Tipo assim. É mais fácil, eu acho. Tá ligado? Você acha que... Você já foi naqueles bailes da NGB News? Pô, baile de favela eu já fui em um. É igual os caras mostram mesmo lá nos vídeos? É daquele jeito? É, tem fuzil. Várias paradas. Lá o bagulho é exposto mesmo, né? Igual aqui em São Paulo. O bagulho é fuzilzão pro alto. Pistola. Os caras fortemente armados mesmo. E é tranquilão assim. Tipo assim. Só vai ver várias armas. Mas é tranquilo. Só que não é muito minha vibe, tá ligado? De vez em quando até é maneiro, mas... Não é muito minha vibe hoje em dia, tá ligado? Mas e... Os caras mostram também que tipo, as mina lá... As mina lá tá doida, tá grávida, dando pra outros caras. Você chegou a ver essas paradas lá também? Pô, de mina grávida dando pra outros caras eu não vi não. Eu, pelo que eu vi, mano... É rapaziada que quer curtir mesmo, tá ligado? É rapaziada que tipo, trabalhou a semana toda e pegou um dia pra tirar um lazer. É isso que eu vejo. Mas obviamente, mano... É... Tipo... A pessoa tá vendo várias drogas lá, bebida... Obviamente que vai ter gente que vai fazer sexo antes do 18, né? Isso daí é normal. Em qualquer lugar isso, né? Não só no bairro de favela. E esse é o papo. As menininhas tão conhecendo cedo e os moleques também, mano. Hoje em dia tu abre o Instagram e só tão falando de job. Só tão falando de bagulho de putaria. Então os caras querem fazer isso, mano. Eu vi uma pesquisa que mostra que as mulheres do job, desde a pandemia pra cá, tipo, duplicou o número. Aumentou, né? Aumentou demais. É, o pessoal ficou sem levar o sustento pra família, né? E a gente tem que apoiar as mulheres do job. As mulheres... Essas são empreendedoras de verdade. Sim, pra caralho. Mano, a gente tem que, tipo, apoiar as mulheres do job, velho. É mesmo? Senão muita gente não ia ter nascido aí no mundão. A gente tem que apoiar, velho. Mas as mulheres do job, elas só fazem o job. Elas não engravidam dos clientes. Ah, tu que acha, velho. Tu acha que nunca aconteceu um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho... Acontece em qualquer área. Um acidente de trabalho. Por que não dela, não? Não é a palavra pra pensar nisso? O cara tem que encapar, né? Tem que encapar, mas vai que furou. Sempre. E já percebeu que é sempre um jogador de futebol? Um MC? É. Um famosinho? Nunca é um pedreiro? Nunca é, né? Nunca é um garçom, um frentista? Nunca é, velho. O bagulho tem que tomar um cuidado a mais, né, velho? Ainda mais jogador de futebol, que a mídia tá em cima dos caras. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases e Educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa, qualquer concurso. Se ficou curioso, tá achando que é golpe, não tá acreditando, clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.